Música Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores? Vereador Juvenil Suvério, vereador Lino Bispo, vereador Ciborgue, vereador Roberto do Elevem, vereador Sérgio Camargo, vereador Maninho 100%, vereador Marcão da Academia, vereador Esdras Andrade, vereador Zé Luiz, vereador Robertinho da Padaria, vereadora Flávia, vereador Walter Hayashi, vereador Wagner Balheiro, vereador Dr. Elton e vereador José Dimas. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 67ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar na noite de hoje. Aliás, eu não gostaria de ter que me manifestar na noite de hoje, com a barbaridade que o CTA fez na nossa cidade na manhã de hoje e ontem. Fiquei sabendo, fui lá, fui chamado para ver a devastação que o CTA fez numa área com mais de 80 árvores derrubadas para o empreendimento. Fui saber o que estava acontecendo, fui no local, fiz as fotos, questionei, e eles têm um documento, senhor presidente, pasme o senhor, que aquilo lá é de interesse militar. Então, dispensa qualquer autorização da CETESB, dispensa qualquer autorização da Prefeitura e faz por interesse militar. Uma obra que a gente não sabe o que é, não veio nada aqui para a Câmara, e eles estão aí devastando uma área próxima aqui do centro da cidade, num bairro ali, São José Centro, que vai causar um transtorno enorme, um transtorno enorme para a população daquela região, aumentando a temperatura climática lá, as rajadas de vento, ou seja, uma localidade onde era utilizado pela população para fazer suas caminhadas, para ficar na sombra lá conversando, ou seja, era um grande benefício para a cidade, que foi destruído pelas motosserras do CTA na manhã de hoje. Lamentável, fica aqui o meu repúdio a isso, já protocolei um documento no Ministério Público Federal, para saber quem autorizou, qual a função, por que foi feito aquele trabalho, ou aquele desserviço na cidade de São José dos Campos, derrubando mais de 80 árvores em uma machadada só. É lamentável que isso ocorra na nossa cidade, o CTA pode ser sim, ter trazido muito desenvolvimento para a nossa cidade. A cidade cresceu em torno do CTA, mas ela não é dona da cidade. O CTA não é dono da cidade e não pode fazer aquilo que quer, prejudicando a população que mora em uma área em torno do CTA. Então fica aqui o meu repúdio, não vai ficar assim, protocolei um documento no Ministério Público Federal, e nós vamos a fundo para averiguar de quem saiu a autorização e qual a função daquela área, por que aquilo aconteceu. Obrigado, senhor presidente. Informa a todos os presentes, nos temas regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Dimas. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta de hoje, por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão de três processos, processo 58 e 56 de 2016, projeto de lei 121 de 2016, de autoria do vereador Wagner Baleiro. Processo 7797 de 2018, projeto de lei 310 de 2018, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. Processo 738 de 2020, PL 16 de 2020, de autoria do vereador José Luiz. Solicito ainda, senhor presidente, a inclusão apenas para a leitura de autoria da vereadora Dulce Rita, o processo 6692 de 2020, cujo PL é o 269 de 2020. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas, vereador favorável que permaneça como estão, ou os contratos que se manifestem? Nenhuma votação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, com a palavra o vereador professor Calazans Camargo. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores. Hoje será lido aqui um PL de nossa autoria, de denominação da Casa do Jovem, da piscina, ali no centro aquático da Casa do Jovem, e uma pessoa muito operosa, uma idealista, uma apaixonada pelo esporte, que faleceu na semana passada. Ela lutou um longo tempo contra um câncer, uma enfermidade que acabou a levando, mas fica conosco o exemplo de profissional, que foi a professora Ana Cândido, Ana Maria Cândido. Eu tive a honra de ter sido professor do seu irmão Cassula, José Renato Cândido, um amigo do Luiz Cândido e da família. A professora Ana Maria Cândido foi servidora pública efetiva no município com admirável carreira, dedicada aos programas públicos esportivos, tornando-se destaque de notória referência na modalidade de natação. Inclusive, ela coordenou a modalidade no programa Atleta Cidadão com muita capacidade. Sua dedicação e comprometimento à prática esportiva elevaram a qualidade de vida de inúmeras pessoas, como também colaboraram à formação de diversos esportistas e atletas de igual destaque. Exemplar professor de natação, Ana Maria Cândido foi a idealizadora do programa Ladando Primeiro, coordenando a natação do programa Atleta Cidadão por nove anos. Pelo exposto e considerando seu legado de bom serviço para o município, ora propomos, com justa homenagem póstuma, a denominação da piscina do Centro Esportivo Casa do Jovem de professora Ana Maria Cândido. Então, esse é o nosso PL, que nós apresentamos, será lido hoje e entrará, começará a tramitar nessa casa para que em breve possamos votá-lo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Beleza, senhor presidente, para pedir um minuto de silêncio e homenagem à professora Ana Maria Cândido. Solicito ao vereador Marcão, da Academia, que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas, serem listas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo nº 6681-2020, projeto de lei nº 266-2020, de autoria do vereador, professor Calazans Camargo, denomina de professora Ana Maria Cândido a piscina localizada no Centro Esportivo Casa do Jovem, comissão, justiça, rito ordinário, termo do prazo para a emendas, 29 de 10 de 2020. Processo nº 6684-2020, projeto de lei nº 267-2020, de autoria do vereador José Dimas, denomina Rua 3, localizada no loteamento Sete Parques, de Rua Joaquim Mendonça da Costa, comissão, justiça, rito ordinário, termo do prazo para a emendas, 29 de 10 de 2020. Processo nº 6686-2020, projeto de lei nº 268-2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, denomina área verde, localizada entre a Rua Ana Maria Nardo Silva, Rua Henrique Mudat, e Rua Manuel Saldanha, no conjunto residencial Vale dos Pinheiros, de área verde Isaac Newton, comissão, justiça, rito ordinário, termo do prazo para a emendas, 29 de 10 de 2020. Processo nº 6687-2020, projeto de decreto legislativo nº 19-2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, concede o título de cidadão joseense ao senhor Iwal Kiko. Comissão, justiça, rito ordinário, termo do prazo para a emendas, 29 de 10 de 2020. Processo nº 6692-2020, projeto de lei nº 269-2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, denomina avenida 3, do loteamento 7 Parques, São José dos Campos, de avenida vereador Jairo Pintos, comissão, justiça, rito ordinário, termo do prazo para a emendas, 29 de 10 de 2020. Senhor presidente, são esses o processo da leitura do dia de hoje. Passaremos a votação dos processos constantes da ordem do dia. Em votação, a tramitação da emenda nº 1, de autoria do vereador Sérgio Camargo, ao processo 5871-2020, projeto de lei 233-2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Vai falar? Escrito para falar no processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, ou os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Peço ao vereador Marconi Gamir que faça a leitura da nova propositura para a ciência dos vereadores. Emenda nº 1, de autoria do vereador Sérgio Camargo, ao processo nº 5871-2020, projeto de lei nº 233-2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Autorizo o Poder Executivo a erigir um monumento histórico em homenagem aos heróis no combate à pandemia do Covid-19, no município de São José dos Campos. Comissões, Justiça, Economia e Cultura. Rito Ordinário. Em discussão, o processo 5206-2020, projeto de lei 192-2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, escrito para falar no processo. Senhor presidente, mesa diretora dos trabalhos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara e também pela internet. Nós vamos votar daqui a pouco um projeto de extrema importância para a história de São José dos Campos. Vou pedir licença para tirar a máscara? Antes, porém, senhor presidente, queria dizer, nesse dia dos professores, na pessoa do professor Carazans Camargo, na pessoa da professora Juliana Fraga, e todos aqueles que se dedicam à arte de ensinar, uma arte, uma profissão que é da mais alta responsabilidade, porque é a formação dos cidadãos, em especial do nosso país. Zé Dimas também foi professor. Eu também tive a grata satisfação de ser professor no Rio de Janeiro, dava aula no cursinho, dava aula nos colégios, no colégio militar, dei aula também, aqui em São José dos Campos, na escola, na Icompo, escola de química e petroquímica. E é uma satisfação enorme poder transferir para outras pessoas o seu conhecimento. Então, uma saudação especial aqui a todos os professores, que, na verdade, são eles que formam todos os profissionais de todas as áreas. Então, aqui, como disse, na pessoa do professor Carazans Camargo, na pessoa da professora Juliana Fraga, a minha homenagem a vocês. Mas, seu presidente, hoje, daqui a pouco nós vamos votar aqui um projeto de minha autoria sobre os 100 anos do nosso mercado, o Mercadão de São José dos Campos. O ano que vem ele completa 100 anos, e nada mais justo do que a cidade prestar essa homenagem. Eu queria falar menos e passar um videozinho, que foi produzido, inclusive, não sei se há uns 3, 4 anos atrás, sobre o mercado municipal. Por favor, então, apague as luzes aqui, por favor, e vamos passar esse vídeo. O São José e seus lugares de hoje visitam um espaço que faz parte da história do nosso município. Nós estamos na região central da cidade, e o passeio de hoje mistura cores, sabores e muitas histórias. Agora eu te convido para conhecer algumas curiosidades do mercado municipal. Vamos lá? Inaugurado na década de 20, no Mercado Municipal de São José dos Campos, encontramos diversos produtos, como peixes, verduras, legumes, pastéis e artesanato. Mantido como patrimônio histórico, preservando as cores originais da fachada, o prédio conta com 70 barracas e uma diversidade enorme de produtos. Celso contou que a administração do espaço é feita em conjunto com os comerciantes. Celso explicou também quais os requisitos para quem pretende ocupar um dos boxes do mercado municipal. Ele deve procurar a prefeitura, ir no térreo e protocolar uma solicitação de contratar ou concorrer a essa vaga se um dia alguma banca ficar vazia. Por exemplo, é difícil isso acontecer, porque aqui é a tradição. Passa de pai para filho. De pai para filho, família, família. Então, eles estão aqui. O comerciante que está aqui é 52 anos. E o pai já esteve antes dele e ele já está há 52 anos. Bom, e nós sabemos que o mercado vai completar 100 anos agora em 2021. Ele foi inaugurado em 1921. Então, em 2021, completa aí um século de vida. Isso aí. E o Celso me contou, gente, que tem algumas novidades boas aí. Vocês já estão preparando essa, na verdade, essas comemorações? A princípio, nós estamos trabalhando na reforma dele, na revitalização dele. Não só do mercado, mas assim, englobando o comércio central. Então, como ele fica um ícone no mercado central, junto com a Rua 7, então nós estamos preparando toda essa restauração dele, de 100% dele, para tentar chegar em 2020 e, com ela finalizada, para 2021 ele poder comemorar o ano inteiro de 100 anos do mercado municipal. Então, será um ano inteiro de comemorações? Com certeza. Nos anos 30, existia em São José dos Campos o grande dia do mercado. Sábado, na parte da manhã, muitos moradores se encontravam no centro da cidade para fazer compras, conversar ou simplesmente passear pela região central do município. Nessa época, os produtores da zona rural tinham acesso livre para vender e a maioria expunha seus produtos no chão, ao longo das ruas internas do mercado municipal. O tempo passou e o mercado municipal continua sendo um dos passeios preferidos de muitos moradores aos finais de semana. O espaço recebe, em média, 15 mil visitantes por mês. O espaço recebe, em média, 15 mil visitantes por mês. O espaço recebe, em média, 15 mil visitantes por mês. O espaço recebe, em média, 15 mil visitantes por mês. Vocês puderam ver uma parte da história do nosso mercado municipal. Eu cheguei aqui em São José dos Campos em 1961. Portanto, quase 60 anos atrás, quando eu cheguei em São José dos Campos, na pré-adolescência, o mercado era um dos principais locais para as pessoas passearem, além de fazer compra naturalmente. O mercado, as mercadorias, muitas mercadorias ficavam até no chão, não tinha cobertura, era a céu aberto, e foi coberto na gestão do ex-prefeito Emanuel Fernandes, e depois remodelado. E essa história, nesse longo tempo, quantas pessoas já passaram pelo mercado, pelo mercadão. Então, é um verdadeiro local de histórias e mais histórias. Então, nós temos lá o Estelé, o corneteiro, mordo do mercado, já lá o seu pai Arnaldo, as parcelarias da Rosa, o do Sérgio, o Paulo, lá dos artigos para a pescaria, o Içal, enfim, vários amigos, o seu Constâncio, o pai do Jairo, o ex-vereador, que tinha lá a banca de banana, o seu Takahashi, a dona Luzia, enfim, muitos amigos e muitos familiares, aquelas pessoas que tocavam o mercado, continuam ainda no mercado. Então, essa homenagem que a gente quer prestar, que a cidade deve prestar, por isso nós estamos incluindo no calendário de festividades da Prefeitura, da nossa cidade, para que nos 100 anos, quando completar 100 anos, e até vou propor aqui ao Sérgio também, que a sua família tem muita história lá do mercado, meu pai tinha uma banca no mercado, então eu sei o que era o mercado. E o Sérgio, a família do Sérgio, acho que até hoje, os parentes, eu não mais, mas o Sérgio também tem uma história. Então, o ano que vem, nós vamos ter a festa da Prefeitura, que vai organizar, mas nós poderíamos fazer, por um projeto de resolução, alguma homenagem para a Câmara, o ano que vem. Esperamos estar de volta, né, Sérgio? E gostaria que nós pudéssemos fazer também uma homenagem da Câmara, fora da festividade da Prefeitura, mas incluído também nessa festividade. Então, Sérgio, boa parte para você? Senhor vereador, de todos os vereadores, primeiramente, obrigado pela parte. Quero parabenizar por esse projeto, até porque, o senhor já falou, eu faço parte da história do mercado, a minha família, meu pai, quando veio de Paraibuna, a primeira banca que ele teve no mercado foi um açougue. Ele comprou um açougue, veio de Paraibuna e começou a trabalhar no mercado. E depois, o caldo de cana e a barraca de pimenta do reino. E com o caldo de cana e os temperos de pimenta do reino, foi que ele criou os 11 filhos aqui na cidade de São José dos Campos. Então, é um orgulho para mim, toda vez que eu passo no mercado. Todos lá de casa trabalharam no mercado. Eu comecei com aos 14 anos, a Flávia trabalhou no mercado, o Paulo, o Henrique, todo mundo trabalhou no mercado lá, ajudando o meu pai. Naquela época, a gente podia ajudar o pai no comércio. Hoje em dia, não pode trabalhar mais criança com 14 anos. Mas, tenho muito orgulho e fiquei muito feliz com esse projeto. Quero estar aqui na Câmara no ano que vem, para poder participar dessas festividades aí, homenageando o mercado com esses 100 anos. Então, parabéns pela propositura. E gostaria muito de estar aqui para a gente poder, junto, festejar e comemorar os 100 anos do mercado municipal. Muito obrigado, vereador Sérgio. Então, eu também, como disse, cheguei aqui em 61, fui ajudar meu pai lá no mercado. A gente trabalhava lá no mercado. E, através do mercado, é que eu fui trabalhar numa religiosaria aqui da cidade também. Na adolescência, também tinha 14 anos na época. Então, é uma fase muito bonita, muito gostosa da nossa vida. E, como foi muito gostoso para mim, tenho certeza que foi também para você, Sérgio. Então, vamos pedir aos nossos nobres colegas para que esse projeto seja aprovado por unanimidade para fazer esse presente para São José dos Campos. Muito obrigado. 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 Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permanecem como estão e os contratos que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permanecem como estão ou os contratos que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão o processo 5539-2020. Projeto de lei 214-2020. De autoridade do vereador Valdir Alvarenga. Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permanecem como estão e os contratos que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permanecem como estão e os contratos que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão o processo 5724-2020. Projeto de lei 224-2020. Projeto de autoria do vereador Dilermando de Ed Alvarenga. Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permanecem como estão e os contratos que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permanecem como estão e os contratos que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão o processo 6121. Projeto de lei 239-2020. Desculpa, corrigindo. Em discussão o processo 6121-2020. Projeto de lei 239-2020. Doutoria do vereador Roberto do Elevem. Comunico aos senhores vereadores que é assegurado a cada membro das comissões permanentes o seu prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das comissões designadas se dispensa o seu prazo de manifestação, tendo em vista que os demais membros já apresentaram os seus pareceres. Em discussão... Em discussão de votação. Sem manifestações. Em discussão de votação. Em condições de votação. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis que permanecem à comissão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação ou processo. Vereadores favoráveis que permanecem à comissão. Em votação ou os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão o processo 6310-2020. Projeto de lei 256-2020. De autoria do vereador Diremando de Ed Alvarenga. Informo aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto. Os vereadores se abrem mão deste prazo. Sem manifestações. Em condições de votação. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a emenda. Vereador Salvador, permanece à comissão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação o processo. Vereador Salvador, permanece à comissão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Obrigado. 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 a todos. Mantenham acesa a chama do ideal de vocês. Alguns colegas se manifestaram aqui. Walter Hayashi. Saúdo também minha colega Juliana Fraga, professora. Nós aqui sabemos que a profissão do professor é uma profissão que não é das mais valorizadas, mas com certeza é uma preção mais importantes da nossa sociedade, e um país que preza por ser um país de respeito, um país que cuida dos seus cidadãos, passa pela valorização da educação e a valorização da educação passa pela valorização do profissional, do professor. Deus abençoe a todos e feliz dia dos professores. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Boa noite a todos. Eu acho também que eu não posso me furtar, falar do dia dos professores. Minha mãe foi uma professora também, tive muita honra de ver todo o trabalho, toda a dificuldade, porque nós falamos das dificuldades da educação. Essa dificuldade já vem de há muito tempo nesse país. Pelo jeito, não estou vendo nenhuma perspectiva de melhora. Mas eu queria também deixar aqui todo o meu respeito, minha solidariedade e minha admiração pelos professores. Porque você vê que um ou outro não é o conjunto do país, é um ou outro que tem umas iniciativas, umas criatividades que consegue sobrepor, porque a maioria da raça, da categoria, está desmotivada, está sendo muito sucateada, não está sendo compensada nem monetariamente, nem pelo ego dos pais, das famílias, estar prestigiando o professor. Realmente, o professor que devia ser a melhor, a mais respeitada de todas as profissões desse país, infelizmente, está à margem. Então, eu queria deixar aqui meu carinho por todos os professores e também deixar minha indignação pelo trato com que eles estão sendo cuidados nesse país. Passaremos agora, então, para o grande expediente. Escrito para falar no tempo regimental de 25 minutos, a vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. hoje, como dia 15 de outubro, dia do professor, não poderia deixar de falar. E, na verdade, hoje eu vou ler uma carta que eu recebi. Agradeço a professora Sibeli de Aguiar Garcia, 22 anos de trabalho como professora efetiva da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos. E quero também aqui deixar um abraço a todas as colegas professoras, todos os colegas professores da Rede Municipal e Estadual. Estamos vivendo tempos difíceis, que para um professor ensinar a verdade histórica é preciso ter coragem. Os professores que sempre lutaram pelo reconhecimento e pela valorização, agora ganham uma concorrência desleal. Os próprios governantes, onde as teorias da Terra Plana, do nazismo e de toda sorte de loucura, os colocam contra a parede da história. Paulo Freire se tornou vilão, e aqui um adendo, se tornou vilão principalmente por aqueles que não estão na educação, não estudam, não conhecem. Magistério, sinônimo de doação ou de não conseguir fazer outra coisa. Nesse nosso dia, as homenagens recebidas em forma de mensagem das famílias e alunos trazem um pouco de alento e conforto. Num ano em que todos tivemos que aprender duramente, nós, professores, já habituados a lidar com as adversidades da profissão, passamos a ser motivo de retaliação. Fomos chamados de tipinho de gente, grupinho, e ao querer ser ouvidos, fomos convidados a pedir demissão. Mas não desistimos, somos valentes, somos corajosos, somos resilientes e não estamos sozinhos. Por isso, quero deixar aqui essa homenagem especial e eu agradeço à vereadora e professora Juliana Fraga, que está conosco nas lutas e batalhas a fim de uma educação de qualidade que perspassa pela valorização do profissional de educação. Agradeço a todos os vereadores que estiveram conosco, professores efetivos, professores contratados, professores eventuais, porque mais das mensagens, mais que as mensagens, o que precisamos é ser ouvidos, respeitados e apoiados. Isso é uma professora que escreveu e faço das palavras da colega, professora Sibeli, as minhas palavras. Agradeço e aproveito também para parabenizar todos os colegas e as colegas professoras que se dedicam e fazem diante da situação e condições que nos apresentam o melhor para os nossos alunos. E lembrar que se você desqualifica, vota contra ou não apoia o professor em seus pleitos e demandas, que só eles sabem, só nós sabemos o que passamos dentro da escola, no dia a dia da escola, com os alunos e com as condições que temos, não precisa parabenizar, não precisa mensagem, não precisa lembrancinha, porque o que queremos mesmo é respeito, é que nos valorizem como profissionais que somos. Boa noite, senhor presidente e obrigado. Obrigada. Passaremos agora a um minuto de silêncio a pedido do vereador professor Calazans Camargo pelo passamento da senhora Ana Maria Cândido. Vereadora Dulce Rita com a palavra. Eu queria pedir também um minuto de silêncio para a senhora Luísa Shimada, que é da família da Camille lá de Eugênio de Mello que faleceu semana agora. Shimada. Shimada. Também um minuto de silêncio a pedido da vereadora Dulce Rita para Luísa Shimada. É isso. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. E aí